Música Estamos começando mais um Minas Brasil Notícias. Em agosto, mais uma vez, a inflação oficial do país veio acima do esperado. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA, medido pelo IBGE, acelerou para 9,68% no acumulado em 12 meses, levando a uma onda de revisões entre os economistas. Nesta segunda-feira, 13 de setembro, o boletim Focus do Banco Central, que colhe estimativas entre dezenas de consultorias e instituições financeiras, registrou a 23ª alta consecutiva da mediana das projeções para o IPCA no fim de 2021, que agora está em 8%. O aumento generalizado de preços é um produto de diferentes causas, muitas delas combinadas. A BBC News Brasil explorou algumas por meio da trajetória dos três elementos que mais têm empurrado a inflação para cima nos últimos meses, que são combustíveis, alimentos e energia elétrica. O Minas Brasil Notícias fica por aqui, mas a qualquer momento a gente está de volta na programação. Continue sintonizado. Música Música Música